A maior edição de todos os tempos do Festival Sesc de Inverno de 2024 acaba de anunciar os primeiros artistas que vão ocupar os palcos pelo Estado do Rio entre os dias 12 e 28 de julho. Alceu Valença, Adriana, Calcanhoto, Biquini, Detonautas, Gabriel Sater, Glória Groove, Ira, Falcão e Paralamas do Sucesso estão entre os nomes previstos na programação que é considerada o maior evento cultural multilinguagem do país e que vai oferecer mais de 550 atrações este ano. A programação instigante e plural contempla ainda teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais e será realizada em 24 localidades do Estado, tendo como cidades polo, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. Uma das atrações já garantida em Teresópolis é a banda Paralamas do Sucesso que mais uma vez deve lotar a Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. Em 2024, o Festival Sesc de Inverno celebra a multiplicidade do Brasil. Veja mais sobre esse grande evento no nosso site que é o netdiario.com.br